E aí galera, estamos aqui em Rossegó, na França, o primeiro dia do período de espera do QuickShip é para a França, 2011. Como vocês podem ver, o módulo está mínimo. Agora está rolando o King of the Grounds, a primeira rodada aqui para a criançada. Parece que vamos ter mais ondas na quinta-feira. Acho que até o final de semana, domingo, no máximo segundo, a gente acaba o campeonato, porque a previsão não está muito legal. Parece que o verão ainda continua na Europa. Cheguei no domingo, a praia estava igual a Ipanema, aquele canto ali no final, bombando. Aqui é uma areazinha VIP. E, bom, amanhã a previsão parece ser a mesma de hoje. De repente vai dar uma subida final de tarde. E é isso, estou fazendo meu vídeo rapidinho aqui para vocês galera, só para deixar vocês atualizados. Amanhã eu volto com mais um link direto, séries fecham. E é isso, acho que quinta-feira a gente vai ter ação. Amanhã eu faço mais um videozinho. Valeu galera, até amanhã.